Vai! Vai! Se amanhã é só nascer eu vou ter que estar lá ter que estar lá Andar em padrão em 5D de redupla RH Ela colocou Ela acabou Ela acabou Não, você leva a mim Sei lá, posso me arrepender O que é isso, mãe? O que é isso? O que é isso? Isso também é mais Aqui Coragem e biquíni Se amanhã o sol nascer Eu vou ter que tá lá Vou ter que tá lá Manda o padrão Se fuder é direto Carraba No RH Só cachaça Tem que sair Esse som É várias perdidas Que nós sempre encontra E se perde junto Olha azul e fina A preta domina Toda de biquíni Não é bom Sei lá Posso me arrepender Que me enganou o cara É a quíra Vai que vai me derrubar Pshu 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 A preta domina Toda de biquíni É bom Pshu A preta domina Impress dalej Pshu 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 Tchau.